O que é a moda alentejana? Boa tarde amigo, estamos mais uma vez aqui a gravar um vídeo de uma moda alentejana, não é Francisco? É uma moda alentejana chamada Tantas Modas Que Eu Cantei ao Anoitecer. Vamos ouvir então. Tanta moda alentejana Tantas modas que eu cantei Tanta moça tão bonita Que eu amei, ai que eu amei Tanta moça tão bonita Tantas asfuras que eu cuí Tantas noites que eu cantei Tantos versos que eu escrevi Tira o Caputinho, sim, sim, esta noite Vamos ver Tira o Caputinho, sim, sim, esta noite E ao amanhecer Tira o Caputinho, sim, sim, esta moda Vamos ver Tira o Caputinho, sim, sim, esta moda Ao amanhecer Tanto jardim que eu conheci Tantas rosas que eu reguei Tantos beijos que eu reguei Tantos beijos que eu reguei Tantas as horas passadas Tantas, colhendo de flor em flor Dias frutas, madrugadas Com fome, frio e amor Tira o Caputinho, sim, 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 esta noite Vamos ver Tira o Caputinho, sim, sim, esta noite Ao amanhecer Tira o Caputinho, sim, sim, esta noite A vemos ver Tira o Caputinho, sim, sim, esta noite Ao amanhecer Amém.